Leis de Newton, termodinâmica, circuitos elétricos, magnetismo, estes são alguns dos principais conteúdos trabalhados na física do ensino médio. O gosto pelas contas e teorias levou os alunos do ensino médio do Colégio Politécnico da UFSM a participarem da Olimpíada Brasileira de Física. A professora Isabel, ela incentivava muito a participação das Olimpíadas, ela mencionava os alunos que já tinham feito nos anos anteriores e que foram muito bem e tudo mais, e que isso era importante para o nosso futuro acadêmico, como bolsas de estudo, participação do programa do Ciências Sem Fronteiras, entre essas coisas. A Olimpíada é dividida em três fases. A primeira é uma seleção que ocorre nas escolas. Na fase dois, participam os alunos que obtiveram a pontuação mínima, calculada a cada ano. A terceira é a nível nacional. É muito importante porque estimula o conhecimento dos alunos, principalmente em áreas específicas que são de interesse dos alunos, e também porque os alunos que são premiados, eles têm uma vantagem na seleção de bolsas, na licitação científica, e também nas bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Os alunos do Ensino Médio podem participar dos níveis 2 e 3. O colégio ajuda na preparação para as provas. Bom, nós tivemos aulas especiais de Física com os nossos professores e também a participação do aluno em casa é muito importante para a fixação dos conteúdos. E só assim tu consegue obter um bom resultado nas Olimpíadas. No total, dez alunos do Colégio Politécnico dos três anos do Ensino Médio foram premiados nas três fases da Olimpíada Brasileira de Física. As medalhas de ouro, prata e bronze são um incentivo para os estudantes. As conquistas motivam os alunos a estudar e estimulam o contato com as ciências exatas. Por consequência, influenciam na escolha dos cursos de graduação. Física é uma área que eu gosto muito, então mais um incentivo que o colégio dá, que os professores dão. E assim eu pude ver, ampliar meu conhecimento. E assim buscar cada vez mais diferentes formas de olhar para isso e poder ver o quanto isso é legal, sabe? Então eu tenho muito interesse nessa área. Então as Olimpíadas já me dão uma ideia de como seria a graduação e o resto, né? Que ainda tem muito mais. Olimpíadas já me dão uma ideia de como seria a graduação e a graduação.